Música Estamos começando mais um programa da Espo Religião. Nosso convidado dessa semana é o Fernando Celino, muçulmano, sunita, estamos aqui na Mesquita da Luz, lembrando a vocês que nós estamos mantendo o distanciamento, mas que estamos sem máscaras porque estamos vacinados e testados. E aí vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa religião maravilhosa que é a religião islâmica. Fernando, obrigado por nos receber. Obrigado a você Luzi e a toda a equipe pela visita ao nosso templo religioso. Um grande prazer e satisfação estar com todos vocês aqui. Espaço lindo, Fernando. Muito obrigado. Cada vez mais lindo. Bem mais do que quando eu estive aqui. Parabéns. Obrigado. Fernando, vamos falar primeiro sobre você. Você é o representante no grupo de trabalho do Instituto Espo Religião. Você nasceu muçulmano ou você se converteu? Não, não nasci. Bom, tem até duas formas de entender essa questão. Entre os muçulmanos a gente costuma dizer que nós nascemos com a propensão à crença em Deus único, que é o pilar fundamental da crença islâmica, a crença num único Deus. Então, por esse viés, eu nasci muçulmano, na propensão à crença em Deus. Mas eu, na verdade, venho de uma família de berço católico. Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão. E aí, na adolescência, eu tive o primeiro contato com a religião islâmica. Com outras também. Mas eu tive um contato um pouco mais profundo com a religião islâmica através de um amigo de infância, que ele, sim, é muçulmano de berço. Ele é de família árabe, a família dele é da Síria, mas ele nasceu junto com os irmãos no Brasil. E daqui a pouco a gente pode explicar essa diferença, porque as pessoas associam sempre o Islã aos árabes. Então, eu tive o primeiro contato com a religião islâmica através desse meu amigo de infância. E coincidiu com uma época onde eu tinha muitas dúvidas, muitas coisas que me foram apresentadas antes em termos de religião, eu via que, para mim, não tocava tanto o meu coração. E no Islã, eu fui encontrando respostas para as questões que todos nós temos, as questões existenciais, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então, na adolescência, através desse primeiro contato, e ele me levou à Mesquita, que na época não era aqui, era no centro do Rio, eu comecei a simpatizar com a religião islâmica. Então, apesar de eu vir de berço católico, muito novo, com aproximadamente 12, 13 anos, eu tive esse primeiro contato com a religião islâmica e me tornei um simpatizante. E aí, a gente dá um salto, alguns anos mais tarde, eu já na faculdade, eu me formei em jornalismo, eu decidi fazer o meu TCC, a minha monografia, sobre a religião islâmica. Era o ano de 2005, então ainda se falava muito na questão do 11 de setembro e as associações infelizes que se faziam e ainda se faz entre essas questões de extremismo com a religião islâmica. E como eu já conhecia o islâm desde a adolescência, eu sabia que muita coisa que saía na mídia não era bem assim, era distorcida ou era, de fato, mentira. Então, eu achei que, como eu estava me formando em jornalismo, seria um tema muito interessante de eu abordar, justamente... Esclarecer. Esclarecer, exatamente, a relação da mídia com o islâm, o que era o islâm de verdade e o que saía em parte da mídia. Então, eu estudei profundamente o islâm, não profundamente, mas me dediquei mais ao islâm nesse ano de 2005, estudando, lendo muitos livros, vendo documentários, fazendo cursos na mesquita. E aí, através desse estudo, para fazer a monografia que eu apresentei no final de 2005, eu vi que aquela simpatia que eu trazia desde a adolescência se tornou uma fé, uma convicção. E aí, eu fiz o meu processo de conversão no dia 1º de novembro de 2005. Então, agora, 1º de novembro, faço 16 anos como muçulmano. Bem, até aí, eu acho que está tudo bem, né? Porque você continua, continuando, dando continuidade a ser um seguidor de Abraão. Sim, exatamente. Vindo da católica para o muçulmano. Exato. Continuava sendo seguidor de Abraão. Sim. É difícil uma conversão para o islamismo? Não, não. A conversão em si, para o islã, ela é bem simples, né? O que é necessário é que a pessoa que pretenda se converter, que ela estude a religião islâmica, né? Que ela conheça, pelo menos, os pilares da religião, né? Ou seja, os princípios básicos que fundamentam a fé e a prática do muçulmano, né? Para que ela tenha ciência do que, de fato, o islã prega, do que, de fato, o islã traz para a gente. E se ela acreditar nisso, se isso tocar o coração dela e fizer sentido para ela e ela quiser seguir essa religião, aí, sim, ela pode fazer a conversão. E que é muito simples, como eu falei no início. É a pessoa pronunciar uma frase em árabe, né? Que, em português, significa atesto que não há divindade além de Deus único e atesto que Mohamed é o seu mensageiro. Mohamed, para quem não fez associação, é o que se costuma dizer aqui no Brasil, Maomé, né? É a mesma pessoa. Mas o nome dele em árabe, né? Ou seja, ele era árabe, né? E daí é que surge, né? Essa associação do islã com os árabes. O nome correto dele é Mohamed e é assim que a gente se refere a ele. E aonde surge o Alá? Então, Alá nada mais é do que a palavra Deus no idioma árabe. Por que árabe? Porque o Alcorão, que é o nosso livro sagrado, ele foi revelado, acreditamos, né? Por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, ao profeta Mohamed, no idioma árabe. Então, o Alcorão que nós temos até os dias de hoje, o idioma original no qual ele foi revelado, é o idioma árabe. E Deus, em árabe, é Alá. Tanto que se você pegar uma bíblia em árabe, vai constar Alá, né? Porque é a referência de Deus para o idioma árabe. Assim como se você for ver no inglês, o termo para Deus é God, né? Então, Alá é apenas uma questão linguística. É claro que, religiosamente falando, a gente entende também que Alá é o nome próprio do Deus único. É um nome que não tem variação de gênero, de número. Não tem, por exemplo, no árabe, deusa ou deusão, deusinho, né? É como se fosse o nome próprio dele. Mas é essa questão linguística. É Deus em árabe. Então, ficamos claros que existe uma distinção entre Alá e o profeta Muhammad, exatamente. Correto? Sim. Alá seria Deus, que passou a mensagem através do anjo Gabriel para o profeta. Exato. Que escreveu o Alcorão, que é o livro que vocês seguem até os dias de hoje. Exato. Só um adendo. Nós cremos que Deus revelou a mensagem do Alcorão por intermédio do anjo Gabriel ao profeta Muhammad, sendo que ele não escreveu propriamente, pois ele era iletrado. Ele não sabia ler nem escrever, então nós cremos que ele ouvia o que o anjo dizia, né? Ele repetia e os escribas, os companheiros dele da época que sabiam ele escrever, iam registrando tudo aquilo. Depois que o profeta falece, 23 anos depois, a revelação do Alcorão foi nos últimos 23 anos da vida do profeta. Ele começou a receber a revelação quando ele tinha 40 anos e finalizou com a morte dele aos 63. Então, quando o profeta falece, todos aqueles manuscritos foram reunidos, compilados e deram origem ao Alcorão que a gente tem preservado até os dias de hoje. Quantos anos tem o Alcorão? Bom, se a gente considerar que foi no início, aos 40 anos do profeta Muhammad, e o calendário islâmico iniciou 10 anos depois, 13 anos depois, com a migração do profeta de Meca para Medina, fazendo uma conta rápida aqui, o calendário, nós estamos no ano 1442, né? Então, bota aí quase 1450 anos que nós temos o Alcorão, o início da revelação do Alcorão. Então, nós temos todo um povo que segue um livro, que é o Alcorão, há 1450 anos aproximadamente. Exatamente. Então, eu posso dizer que esse povo tem muita fé, né? Exatamente. E é um povo que só cresce, né? É a religião que mais cresce no mundo já há bastante tempo, em número de adeptos, né? Porque você, para seguir, e vocês seguem realmente, como nós diríamos, na linha, o que está escrito ali, tem que ter fé para fazer isso, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem também, claro, as pessoas que são muçulmanas, né? E que no dia a dia acabam não seguindo tanto assim, né? É importante você tocar nesse ponto, porque tem pessoas que se dizem muçulmanas, mas fazem atos completamente contrários ao que o Islã fala, né? Então, nem todo mundo, né? Tem essa fé ou a crença. Mas isso é normal. Exatamente. Isso é normal em qualquer religião, em qualquer profissão, em qualquer família. Exatamente. É o que nós chamamos de ovelha negra. Sempre tem alguma coisa. Voltando para o Islã, o que é a Meca? Então, Meca é o nome da cidade onde o profeta Muhammad nasceu, né? É uma cidade que fica no atual território da Arábia Saudita. E ela é importante para a gente, não só porque o profeta nasceu naquele local, e sim porque, num determinado ponto dessa região de Meca, nós cremos que foi o primeiro local onde o homem adorou a Deus na Terra. Quando Adão e Eva desceram do paraíso, nós cremos que foi naquele local onde eles fizeram a primeira oração a Deus e pediram perdão pelos seus pecados. E aí, séculos mais tarde, na época do profeta Abraão, que você mencionou no início, nós cremos que Deus enviou uma pedra, um meteorito, para demarcar que local tinha sido aquele, o local onde Deus foi adorado pela primeira vez na Terra. E aí Deus pede a Abraão que, com o seu filho Ismael, construísse um templo naquele local, para marcar definitivamente aquele ponto. E aí Abraão, com o Ismael, constrói aquele templo. E é por isso que, até hoje, quando os muçulmanos vão rezar, essa é uma das questões que... Normalmente as pessoas não conhecem muito sobre o Islã, mas quando conhecem, sabem que o muçulmano reza cinco vezes e reza virado para a Meca. Ou seja, essa é a importância do local. É o local onde Deus foi adorado pela primeira vez e, por isso, quando a gente vai se direcionar a Deus, quando vai adorá-lo, a gente se direciona para lá. Eu vou voltar para a Meca. Mas primeiro, só para a gente não se perder, eu queria saber, por que cinco vezes? Porque está determinado no Alcorão e nos ditos do profeta Muhammad. Tudo que eu estiver abordando aqui, explicando a respeito da religião, que está no Alcorão, vai estar numa das duas fontes principais do Islã, que é o Alcorão ou os ditos, ou seja, a biografia do profeta. Tinha coisas que estavam no Alcorão, mas estavam de forma mais resumida e o profeta Esmilson explicou em mais detalhes. Perfeito. Então, a jurisprudência do Islã, ou seja, toda a base teológica islâmica está contida principalmente nessas duas fontes, o Alcorão e o que a gente chama de Sunna, que é a biografia do profeta, o conjunto de ditos e atos dele. Essa oração é necessária que tenha um tapete? Então, a oração islâmica tem uns princípios determinados conforme o profeta fazia, a gente segue como ele nos ensinou a rezar. Então, sim, ela tem algumas questões que a gente tem que seguir para ela ser considerada válida. Uma delas, primeiro a gente faz uma lavagem parcial do corpo como uma purificação simbólica para se encontrar com Deus. Por exemplo, eu vim aqui para a entrevista e procurei colocar uma roupa adequada. Então, se você vai trabalhar também, se você vai para uma entrevista de emprego, a mesma coisa. E quando você vai conversar com Deus, como é que você deve estar? Você acha que pode estar do jeito que você quiser? É claro que você até poderia, Deus vai te aceitar de qualquer maneira, mas por uma questão de respeito, na hora que você vai rezar, cumprir uma dessas cinco orações, a gente entende que você deve estar com uma roupa adequada que cubra determinadas partes do seu corpo. E aí você faz essa lavagem parcial do corpo com uma purificação simbólica para se encontrar com Deus e o local onde você vai rezar deve estar limpo também. Daí vem a questão do tapete. Ou seja, o seu corpo deve estar limpo, a roupa deve ser adequada e deve estar limpa e o local onde você vai rezar deve estar limpo. Então, para garantir que você vai estar rezando em um local limpo, normalmente os muçulmanos usam um tapete. Agora, se você está na sua casa e você vê que o chão está limpo, você pode rezar direto ali no chão. A questão não é o tapete, e sim que esteja limpo o local. A mesquita, como é um local público, a gente já deixa o tapete interiço, é o que mais caracteriza a mesquita, esse espaço vazio, com um tapetão interiço, e as pessoas só pisam descalças ou de meia, porque, às vezes, pode ter alguma impureza no sapato e sujar o local de oração. Então, para manter o local de oração da mesquita limpo, a gente mantém sempre o tapete e as pessoas só pisam descalças ou de meia. Então, essas são as pré-condições para a gente iniciar a oração. Ah, mas falta a pergunta principal. Eu quero que você me diga que tenho certeza que todos querem saber como é que vocês sabem qual é a direção da Meca. Hoje em dia é fácil, porque temos muitos recursos tecnológicos. A bússola já há bastante tempo, hoje em dia você tem relógios que fazem a marcação, tapetes de oração que já vem com uma bússolazinha para te facilitar. Então, onde você estiver, você consegue com esses recursos. Mas, se você não tiver nenhum recurso tecnológico, pela posição do sol, onde você estiver, você consegue se direcionar também. E, se por acaso, você não tiver nenhum recurso e está nublado, você não consegue ver o sol, você não precisa deixar de rezar por conta disso. Você intenciona uma direção qualquer e faça a sua oração. O importante é rezar. Ok. Bem, nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.